E olha eu aqui de novo, sejam muito bem vindos a Universo Trope Hunters Uncharted Nathan Drake Collections. Joguei esse jogo aqui há muito tempo atrás, platinei ele lá no Playstation 3, muito tempo atrás, é um jogão, e agora com essa coletânea, de todos os remasterizados, essa aqui foi dada na Plus, não muito distante, não foi aos dois, três meses atrás, não me recordo, e agora a versão remasterizada, né, do 1, Drake's Fortune, do Among, etiveis, sei lá eu, o nome, Uncharted 2 e o 3, Drake's Deception, é, tudo remasterizado, legal, né, vamos ver, né, essa versão remasterizada, eu tenho ele no Playstation 3, em mídia, em CD, né, tem que estar até aqui, então eu vou jogar aqui, então como eu tenho todos, né, e eu vou fazer um guia, legal, completo, guia detonado, completão, né, que eu tenho desde o 1, 2 e 3, eu vou dar uma, faço um, faço outro jogo, jogo, 2, como eu falei num vídeo aí, que eu postei recentemente, e o objetivo agora é tirar os, os grandes jogos aí, com maior capacidade, e dar uma aliviada no meu HD, né, então esse aqui, é um deles, eu vou começar aqui, pelo 1, vamos lá, bora jogar, bora, tomare que não bugue, esses troféus, acho que aqui não tem, aqui acho que vai evoluir, né, porque quando você joga um jogo e não evolui, ainda mais não se vai buscar um troféu, seu troféu buga, aí dá uma frustração, né, mas esse aqui, acho que não vou ter problema nenhum, quanto a isso, né, vai fluir, né, é isso que eu espero, né, então, vamos lá, então, sem mais delongas, a musiquinha da Vitória, opções, controles, exibir, áudio, idioma, Beleza? Meio e meio? Mas ficou? Ficou. Idiomas, português, brasileiro, Falas, legendas e texto, português e brasileiro, eu sou BR. Já conferi aqui o idioma, pra você ver, né, conferir o idioma aqui, né, do, do, das, as falas, legenda, o texto, a dublagem, porra, teve canal aí que falou, que a dublagem ficou uma merda, caraca, velho, você espera o quê? Tem que agradecer que o jogo tá vindo dublado, ah, mas a dublagem pode ser melhor, mas você tá entendendo, tá se passando, você tá entendendo mais a história, você tem que levantar a mão pro céu, que no tempo dos jogos da Nintendo, que eu jogava Nintendo, jogava Mega Drive, jogava Atari, jogava Odyssey, né, eu joguei bem pouco, mas Atari, Mega Drive, Nintendo, que eu joguei Dreamcast, né, que eu joguei, que eu tive todos esses videogames aí, né, quem diria, naquele tempo, se um jogo saísse, pelo menos, legendado, que eu joguei quantas vezes jogos japoneses, que eu jogava, e você tinha que procurar onde você upava, que você entende o que em japonês, nada, né, você tinha que procurar aonde você upava em japonês, pra colocar lá, pra evoluir o personagem, e gravar aonde estava upado, que nem sequer estava traduzido para o inglês, né, nem sequer isso, então agora sai um jogo, e agora ele sai remasterizado, ele sai dublado, eu não sei se a dublagem está mil maravilhosas, mas está dublado, né, em português, PTB, e tem canais que eu cheguei a ver, que fala que a dublagem está uma bosta, vá tomar no nariz, né, meu, vá se fuder, velho, fala que a dublagem está uma merda, fica, pô, levante a mão pro céu, que está dublado, tá ruim, pô, você quer uma dublagem, chama os caras de Hollywood, cara, chama os caras, fica falando, é muita, é muito mimimi, você entendeu, é muito pleitinho com pera, vá se fuder, cara, fica o puto com isso, levanta a mão pro céu, que ainda tem uma versão, essa aqui, na primeira versão que eu joguei, estava na versão, portuguesa e portuguesa e portugal, que dá pra você entender meio, você entende, mas não é a nossa fala, o nosso idioma, né, entendeu, ah, tem cara que fica aí falando besteira, que pelo amor de Deus, o texto está uma bosta, dá licença, pelo amor de Deus, levanta a mão pro céu, que isso nem tinha antes, é muita coisa, falácia à toa, mas tudo bem, vamos lá, objetivo não é isso, mas a vez é bom dar uma chicotada, pra dar uma, ficar esperto, então vamos lá então, jogo, tá ok, tudo ligado, ative, novo jogo, campanha, fácil, normal, difícil, esmagador, vamos no normal, eu quero, primeiro que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu vou jogar o jogo, faz tempo que eu joguei, não lembro de nada, né, jogar, explorar o que der pra explorar, pegar os trofos, os coletáveis aqui são bem, o ponto mais, é, complicadinho, é os coletáveis, deve ter 61, 61 coletáveis ao todo, é, a gente vai fazer, na medida do possível, coletando e tal, depois vamos pra dificuldade, difícil, quando chegar lá no final, eu coloco o vídeo, e, a gente vai pegando o que der pra pegar, e vai caçando todos os troféus aí, vambora, e se esse jogo, remasterizado, tiver feio, acho que não vai tá, não é possível, não é possível, a gente vai ter feio, Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. Ah, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mas o quê? Seu desgraçado. O que é isso? Vamos, mostra aí. Não, 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 sem chance. O trato era um caixão. Só isso. Espera aí. Se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Ei, moça, você já tem a matéria. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito de ver tudo que estiver. Ah, deixamos isso pra depois. Sully? Ah, temos problemas. Seja rápido. Tá bom, tá bom. O que que tá acontecendo? Ah, piratas. Piratas? É, mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Espera aí, do que você tá falando? Ah, a gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia, é melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim. É tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Vamos lá. Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola. Achei que tinha despistado. E o que você fez pra irritar o pessoal? Ah, é uma história meio longa. Agora você vai pagar. Então, vamos lá, então. Pessoal, nossa aventura. Opa, pum. O que tem? Olha aí a cabeça. Aí. Esse pessoal não vai muito com a sua cara, né? Menos papo, mais tiro. Depressa, Sully. Pegar aqui. Opa. Vamos lá, pancada. Pancada. Não, 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 não... Deixa eu vir mais os carinhas aí, quadrado, triângulo, quadrado Vou fazer isso aqui, ou pode vir nele aqui, ó, quadrado, triângulo, quadrado Ó, meio que lutador E aí, Sally, cadê você? Isso não vai salvar você E lá, vamos nós Oh, meu Deus, Drake, aquele ali tem um tipo de lança-foguetes Isso não parece bom O que foi isso? Isso aí, Sally Mulher, o avião A cavalaria chegou Ah, graças a Deus Ah, não Ah, porra O navio inteiro vai explodir, vamos pular Ah, espera O que está fazendo? Ok, ok Vamos Tá bom Não posso deixar você sozinha um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle até escondirem o barco Ah, nada que anos de terapia não conserte Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer Ah, relagiando que eu te boto na TV É, na real eu prefiro ficar no posto de duas Victor Sani Se você não estiver entendendo o que eles estão falando Ah, pelo amor de Deus Sei lá, vai jogar Xbox Caraca, menino Antes de atrair mais atenção Então? Um presentinho do Sr. Francis Ah, então você encontrou o caixão Peraí, isso é o que eu estou pensando? De ar perdido de Drake Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally E estava planejando algo grande É, bom, vamos manter isso entre a gente Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos É o seguinte Quando o Drake navegou até o Pacífico Ele pegou de surpresa a frota espanhola Capturou os navios Pegou todos os mapas, cartas, diários E registrou tudo bem aqui neste diário Aham, então... Mas, quando ele voltou para a Inglaterra A Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos Inclusive este aqui E fez a tripulação toda jurar segredo Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem Algo tão secreto E tão valioso Que ninguém contaria Tá legal, Ned Vamos fingir por um minuto Que eu não me importo com nada disso E ir direto ao ponto, pode ser? Um homem que só liga para o clímax Deve ter sucesso com as mulheres Ninguém nunca reclamou Tá bom, então Eu vou pular para a parte boa só por você A porra do Eldorado Ele tinha descoberto algo grande mesmo Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É Bem, infelizmente não A última página foi arrancada Tô te dizendo, Sally Conseguimos Finalmente conseguimos É Pois é Só temos um probleminha Sim, foi o que eu disse Explodiu Afundou Não, mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Ah Ah, não A câmera Não, a câmera tá bem Não se preocupe com a câmera Não, tá como nova Sally, a garota sabe se cuidar Você devia ter visto Beleza Vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade dourada Talvez o produtor dela apoia no jornal Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos Que bom Porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro É melhor a gente deixar a garota pra trás Você é um perfeito cavalheiro, Sally Eu sei Não é fácil Ela vai entender Não, não Não importa o orçamento Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi Não, não Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida Então me manda logo uma equipe de filmagem Eu prometo Filho da puta Ei Eu já devia ter imaginado Espera aí Espera aí, garoto Não sou mais tão jovem quanto antes Não foi o que você disse Pra aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história Embora confesso que foi cansativo também Tá bom Vai com calma, vovô A gente tá quase lá Então vamos lá, né? Aqui começa a nossa aventura Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado Do século XVI Para o Paulo Escobar Tá bem bonito A remasterização Olha o louco Bem legal, né? Vale a pena Absorvendo cada palavra Nem adianta te contar o resto Então, olha Você avistando ali a cachoeira A cachoeira ali, né? Aqui já tem o nosso primeiro E aqui? Caraca, errei Não é aqui não Deixa eu ver aqui Bônus Carregar o jogo Deixa eu ver aqui Cachoeira Tem um tesouro aqui Ah, achei É aqui Não é nesse buraco aqui Não É aqui Ele fica piscando Então Tá aí 60 Nosso primeiro troféu Eiii Puta merda Não bugou esse aqui Primeiro tesouro Recompensa Só que lá Pra gente ver o que é isso aí Então Você viu, né? Avistou a cachoeira Ele fica dando Umas piscadinhas Tá bem bonito aqui A remasterização Não 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 cheguei, né? Jogar essa versão Joguei a versão do PS3 Tá legal pra caramba E eu vou me divertir Muito Nesse jogão Aqui as folhas se mexem Olha aí Você passa Ela dá umas mexidinhas Mas tá bonito demais Bonito demais Vamos lá, então Pegamos um Tesouro E aí Não entendo Segundo isso A gente está no ponto exato Talvez você não esteja lendo direito Deixa eu ver Não É aqui mesmo Não tem nada aqui, Nate Outro beco sem sair da porra Calma, Sully Relaxa Vamos dar uma olhada Vamos continuar aqui Ah, cara Isso aqui é tipo Tentando achar uma boa A rolada dele não é daquelas Das melhores É que parece que dá um mergulho Antes de rolar, né? Mas Dá pra se esquivar Bom, vamos lá, então Aqui a gente vai vir aqui Na esquerda Vamos subir ali E vamos pular aqui Achou alguma coisa? Nada ainda Vamos pegando o que dá pra pegar Nossa primeira jogada Ei, tem algo esquisito ali no chão Mais lá embaixo Vai dando umas dicas, né? É empurrar aquela pedra ali A gente vai ter que fazer isso aqui Depois de ir ali Vai ter Vai rolar uma pedra Vai subir nas Ali, ó Ali embaixo, ali, ó Onde que ele está pisando Vai ter que abrir um buraco Vai dando umas dicas Que legal Ah, mas por que você está jogando Por que você está fazendo Opa, deixa eu pegar aqui Segundo Macaco Prateado com joia Por que você está fazendo Nesse jogo, né? Porque eu não joguei ele Nessa versão Simples Não joguei E vou jogá-lo Aí, ó Aí vai rolar a pedra ali, ó Pode pular aqui E a gente vem Dar uma abaixadinha Apertando a bolinha, né? Na beirada X E a gente vai empurrar Essa pedra agora E abrimos Um buraco Bom trabalho, garoto E vamos entrar Aí pra dentro Tá um brilho, né? Não dá pra enxergar nada Lugarzinho Aconcheguete, hein? Não é bem o que a gente estava esperando, né? Sim Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos Pirata inglesinho desgraçado Não, não foi o Drake Olha isso aqui Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro Ah, o que é isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Nate Tô endividado até o pescoço Eu tava contando mesmo com essa Conta muito alto nos bares de Lima, então Isso e... Uns negócios que deram errado Pois é Te avisei pra ficar longe dos caras mal intencionados E das mulheres É? Olha quem tá falando O que que você tá querendo dizer? A repórter Eu vi como você tava olhando pra ela Helena? Por favor Acabei com qualquer chance Na hora em que a gente deixou ela lá no cais Vale tudo no amor e na guerra E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo Você tem grandes problemas Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás Então, marque esse Quase que um jarro Cuidado aí, Nate Passando por ele Aqui, ó Não brinca Tem mais um Que é uma aliança Anel De ouro De ouro Então, foram três, né? O brinco O macaco E o anel A gente precisa achar um caminho Vá na boa Vá sossegado Curta o jogo Né? O jogo é antigo, né? Mas é legal Vamos dar um tirão aqui, ó Boom Isso vai funcionar Pra gente Essa barreira aqui Fazer uma ponte Ah, aqui e ali Nossa, que gostoso, né? Quando você tá jogando um jogo Bom de jogar Que prazeroso que é Então, vamos lá Aqui tem uma Corrente E vai vir aqui Vai aparecer o botão Pra você apertar Aí você aperta um pouco Depois ele vai soltar Aqui, deixa comigo E o amigo vai lá E você vai passar aqui Ele vai erguer Essa Essa Parede De pedras E vamos pegar Esse carrinho Vamos empurrar Ele vai parar Pode ficar selado Pra nosso amigo Passar Sully E a parede estou Essa Passou perto Tomara que tenha Uma porta Dos fundos Aqui, né? Aí a gente vai Dica Dino Acho que tem Algo no diário Do Drake Sobre isso A gente vai aqui No diário É uma pira Uma lâmpada Uma pira gigante Uma lâmpada gigante Sei lá Eu Reclamou tanto Do charuto Mas agora Ele até que ajudou, né? Aí ele vai Acender Pra gente Olha Que maravilha Deve ter um jeito De limpar Esse entulho Vamos limpar O entulho Qual lado Que é A gente vem pra cá E ali Tem umas lâmpadas Ali, ó A gente dá uns Tiros nela Um fogareiro, né? Boa Olha lá Cai ali As chamas E E limpa Pra gente A área As fagulhas Caem ali E limpa A área A gente vai fazer É ir lá Pra lá Com o outro lado Vamos subir aqui Seja rápido Seja ágil Seja Drake Tem alguns Que caem, né? Coisa de boa Chegar aqui É só descer Vamos atirar Aqui, ó Ele tá lá em cima, né? A gente vai atirar aqui, ó Ele tá lá Atirar aqui Fazer uma passagem Pra liberar a escada Agora ele vai descer ali Vai liberar a escada Pra ele Vamos continuar Eu achava que aqui Aqui tem algum tesouro, né? Nessa Nesse pequeno salão Aqui Depois Mas eu acho que não tem Aqui não tem Ele tem outra Ele vai acender também E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. joia ajuda muito, tá bom? Um grande abraço a todos e fui!